Uma aventura muito grande comigo, assim, eu fiquei meio chocada. A gente vai rir com isso. Fui no embalo, mas eu meio que me traumatizei. É, não, porque uma vez, há muitos anos atrás, eu era muito novinha, e aí eu fiquei com uma pessoa e tal, e aí ele levou um brinquedo. Aí eu achei que era, né, pra ser em mim, mas aí ele pediu pra fazer nele, aí eu já tava ali no calor, né, tá na chuva, é pra se molhar. Vambora, aquela coisa toda, mas pra mim foi traumatizante. O que que te traumatizou? Porque a questão do... Mas o que, assim, foi a cena? Foi ele de quatro? Foi o quê? Não... Na questão, assim, do hétero, de você, tipo assim, é, é... Eu fiquei na dúvida, eu falei, será que ele era bi, homossexual, ele não me contou? Porque, tipo assim, eu fui pega de surpresa, não foi uma coisa que ele falou assim, ó, eu vou levar um negocinho pra gente brincar, né? Ele já levou pra você... É, já foi assim, tipo assim, largou a bomba na tua mão. Mas, ó, você sabe que o fato dele pedir pra você tocá-lo não faz dele um homossexual. Mas eu era muito nova, eu não tinha entendimento pra isso. Eu era nova, amor, no quesito do... Ah, eu só tô tentando te destraumatizar. Não, eu fiquei chocada porque eu não imaginava. Por que que eu vou te dizer, por que que eu não imaginava? Porque ele era um homem, assim, bem rústico. Um jeito bruto, né? Um jeito bruto. E eu já tava preparada pra ser igual lagartixa na parede. PÁ! E aí, você olha e vê uma pessoa que você idealizou na tua cabeça. Cenas e mais cenas de sexo. Tipo, e de algo, você fica... Você chocou. A primeira aparência deixou ela chocada. Porque ele era o meu desejo, assim, né? Daquela coisa. Aí, eu era ridícula, cara. Eu fui lá, curti, descurti todas as fotos dele. Só pra ele ver, curti. Curti, descurti. Tô aqui. Curti, descurti. Aí, comentava e apagava. Selecendo lembrada. Aí, ele foi... Tá com dor, hein, né? Com licença, Gi. Aí, eu... Opa! Aí, começou, ele falou, e aí, tá fazendo o quê? Eu falei, ai, tô lavando aqui o banheiro pra minha avó, mas depois eu tô livre. Ele falou, tá bom, então eu vou te buscar lá na Praça do 9, 18. Eu, quietinha, saí de casa quietinha. Eu falei, vó, eu vou ali na casa da minha amiga ali pra pegar um negócio da escola e daqui a pouco eu tô aí. Eu não esperei nem a minha avó pra falar, tá, eu já tava... Eu já sumido, amor. E aí, eu fiquei impactada, mas tá tudo certo. Tem um quadro chamado aqui, tem dado em casa, e hoje a mensagem foi da Isabela. Jojo, eu nunca achei que fosse reclamar por ter um namorado bem dotado. Mas ele agora está querendo brincar na porta do fundo, e eu tô com medo de não aguentar o rajadão. Tem algum conselho pra mim? Amor, se Deus fez, é porque aguenta. Que vai. Que isso? Só relaxa. Você tem que ter confiança no seu parceiro. É lógico. Que o cu fala. Que o cu fala de Carol. Você tem que estar pronta. Se você comer da mão, não vai, não vai. Exatamente isso. Querer. É, agora é importante que o fato da pessoa ter um pênis avantajado faz com que a gente tenha outros cuidados. Por exemplo, o lubrificante precisa estar. Não é uma opção nesse caso, ele é uma condição. É importante ter bastante lubrificante. É fundamental que tenha camisinha e que a camisinha seja sempre trocada. Nunca colocar o pênis que estava no ânus na vagina e nunca colocada a vagina no ânus sem trocar a camisinha. É importante uma camisinha para cada buraco. Não usar óleo de coco com camisinha. Não dá certo porque a camisinha tem um material que o óleo de coco pode ruir. Então, essa combinação química não dá certo. Então, no cu, sempre lubrificante. Nunca óleo de coco. E aí, eu acho que ela pode também pedir para ele estimular o ânus dela antes dele introduzir. Bastante beijo grego, colocar um dedo, colocar dois dedos, ir trabalhando com uma massagem. Tem aquele negócio que ela pode comprar também. O plug. O plug. O plug. E aí, acho que isso vai... Ela vai brincando devagarzinho. Isso, porque o pênis avantajado, ele pode, se não tiver esses cuidados, ele pode promover fissura interna. E aí, dá dor, dá desconforto e tudo mais. Outra dica, antes, que é muito importante. Não usem anestésicos no ânus. Porque se você usar anestésicos no ânus, você vai ter desensibilização. A pessoa pode transar com você, como se estivesse transando com uma vagina. E depois, quando voltar a sensibilidade, você pode sentir uma dor horrorosa. Porque vai anestesia, você não vai sentir nada. E você não consegue calcular se está bom ou se está ruim. Não usem anestésicos no ânus. Vai sentindo e vai atendendo o limite. O cu fala, o supo. Parece até que está, tipo assim, não está nem sentindo. Exato. Eu já passei há muito tempo. Eu tenho um trauma com o anestésico. É muito mais para você servir o outro do que para você sentir prazer. Então, para que seja satisfatório, de verdade... Fala, se está fazendo anestésico, me deu gatilho, cara. É a minha função aqui. Se você não quer perder, esfrega no cu. As fissuras são terríveis. Terríveis. Arde. Aí, depois, quando vai cicatrizando, coça. Pode dar hemorróida, né? É, pode ali abrir um espaço para uma... Dar hemorróida? Não necessariamente dar hemorróida, mas assim... Você tem hemorróida, né, Rafa? Causa uma questão anatômica. A Rafa tem hemorróida. O que será, né?